Não acredito, mano, meu Deus, não acredito, não acredito, mano do céu E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, bomba no Clash Royale, galera É isso mesmo, rapaziada Supercell acaba de botar, o Clash Royale acaba de botar Nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, todas as redes sociais Que uma imagem nova, uma imagem nova E com uns dizeres bem, bem É, eu diria, capriciosos, rapaziada Bom, vamos lá então, vamos descobrir aí Essa possível nova carta Que o Clash Royale vai divulgar amanhã Então, bora lá, estamos aqui no meu Twitter, rapaziada Vamos lá dar uma olhada aí aqui Porque, cara, estou no perfil oficial do Clash Royale E eles postaram um tweet Fazem alguns minutos aí, rapaziada E é este aqui Who are they? Subscribe to find out E galera, é o seguinte Traduzindo é Quem são eles? Inscreva-se para descobrir E galera, você clicando aqui, você vai pro canal do Clash Royale E meus amigos, deem uma olhada nessa imagem Galera, eu vou tirar aqui a seta de cima Pra você poder ver direitinho Em ter essa imagem Muita gente aí sugerindo várias coisas Sugerindo aí que são cavaleiros Com uma... Cara, eu não sei Um balde de madeira na tese, na cabeça aí Um escudo de madeira Gente falando que eram umas tropas diferentes Tropas reais Seis caras ali Tem ali na imagem Já outras pessoas no Redditch falam que Essas tropas saíram de dentro daquele Goblin Grill Lembra que tinha uma tropa aí que seria lançada Uma carta lendária Que era uma construção que você arremessava lá do outro lado Da Arena do Adversário Ela começava a tomar dano E aí saiam alguns Goblinzinhos de dentro Então tinha até gente até falando que eles sairiam de dentro Dessa construção Mas realmente Eu acho que não, cara Eu acho que não E também Tem aquelas questões ali atrás Vocês veem bastante fumaça Saindo do chão Como se tivesse alguma coisa Remexido o chão ali, galera Então dá a entender que lá do outro lado da Arena Lá do outro lado da Arena Algo saiu do chão Ou algo veio pelo chão E aqui atrás dessa torre Que seria aí mais ou menos Entre as duas torres da princesa Na torre do meio Ela estaria bem posicionada aí Entre a torre da princesa Que tá aqui aparecendo mais primeiro aí E a torre do rei Que tá lá no fundo Sem ninguém em cima Então não dá pra saber o que tem nela Pelo jeito aí Ela parece que tá A seguinte A construção aí A possível construção Ou nova carta Atrás dessa torre E a gente não sabe aí Mas tem uma ideia Que poderia ser realmente O Goblin Drill Mas Só vamos saber isso daí amanhã, cara Será que se confirma? O que você acha? Você acha que realmente Tem a ver com essa carta lendária aí Goblin Drill Que viria por baixo da terra Já que tá saindo muita Fumaça Ou É Não sei, cara Não dá pra entender muito bem Se é areia, se é fumaça Tá saindo do chão aí Ou se eles viram de repente Heróis Vindo do outro lado da Arena E se assustaram Se essas realmente são as cartas novas Não dá pra saber ainda Mas eu queria saber o seu comentário A Supercell, o Clash Royale Postou essa imagem Dizendo pra não perder Que amanhã tem novidade E é claro Tem ali a informação Quem são eles? Uma pergunta A Supercell, o Clash Royale Pergunta Quem são eles? E eles indicam o Clash Royale Pra poder saber a respeito Então Normalmente eles postam num dia No outro dia eles já dão mais detalhes Então Como nem nós Parceiros da Supercell Sabemos ainda Nós também estamos aqui ligados E correndo pra trazer pra vocês Então fica ligado Não vacila Aproveita Comenta aqui embaixo Qual a tropa que você acha que viria Qual o nome da tropa Será que são esses carinhas da imagem Esses seis guardinhas da imagem aí Ou seria uma outra tropa Construção Comenta aí embaixo Que eu quero saber Vou dar coração pra vocês E é claro galera Não esquece de se inscrever Aqui no canal Bruno Clash Deixar aquele like E fica ligado Porque hoje a noite Às nove horas da noite Tem Brasil e Colômbia CR Nations Vale e vaga Nas quartas de final Vamos torcer pro Brasil Hoje vai dar Brasil Rapaziada Então vamos lá Um abraço Te espero hoje na live Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar E aí